Léo Santana foi atração do Cabo Samba Fest em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Fica agora com os melhores momentos. Rapaziada do Brasil do Mundo, acabeça no Instagram. Estou de volta depois de alguns anos na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Graças a Deus, parceiro, ação de salvo, távamos na festa cheia. Olha a galera que tá aqui, viu esse povo, por gentileza, senhora do céu. Paralho do futebol do Zezé Cane, já não nasceu aí. Senhora, nesse vídeo nós somos mais entradas que não estávamos a ver. Graças a Deus, senhora, a energia dessa galera. Por gentileza, bota as duas mãos pra cima, chama a vida pra praça pra apoiar todo mundo. Isso, com as duas mãos, vocês vão avançar pro lado, pro outro, pro lado. Quero ver, se liga só, você que nunca viu no show, a energia da galera, como é que é? Sai do meio! Sou receio! Qual o dinheiro do povo? Qual o dinheiro do povo? E não é louco! E não é louco! E não é louco! Só a mão de rende, se liga! vai fazer de conta que está no carnaval de salvamento aí vai fazer de conta que estamos e a direita para cima e roda e roda e roda e roda e roda e vocês vão cantar em ruada atenção atenção 1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Se joga na mão com força, ok? A pavela é comida? Carnaval é comida? Se você tá comida? Vem pelo dentro, vem pelo dentro A pavela é comida? Carnaval é comida? Se você tá comida? Quem dá uma consagrade no show do GG, dá uma abração Aproveita que esse é nosso momento, senhoras e senhores A pavela é comida? O mundo girar, depois da previa Faz o L, faz o L, eu quero ouvir você A pavela é comida? A razão que nós querendo O mundo girar, sempre, sempre, sempre Vindo o que a gente não quer O mundo girar, depois da cadeia de fogão O mundo girar, depois da cadeia de fogão O mundo girar, depois da cadeia de fogão Tá tudo certo Ó, já vai continuar! Ch baikollou votre subsidy Halle vous votreometer Nous l'avons perché Pu Можно價 en gros ? Ch ben je ne ende? E esse barulho, vocês conhecem esse barulho? Mais uma vez, eu vou falar para vocês, meus seguidores, gente do Brasil e do mundo, o real sentido da frase, a voz do povo é a voz de Deus. Se liga, quando o povo começar a cantar, você automaticamente vira a câmera, ok? Com gentileza. E tá vagando ao fim, e não vai mais voltar, outro forno a vida, só mais quem vem, nós temos salvo aqui, nós temos salvo aqui, toda a nossa força. Os olhos que te vêm, os olhos que te vêm, com as duas mãos, sim, a senhora vai cantar, não vai? Ai, ai amor, multa comigo Seu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma